E foi na estrada do Areia Branca, na altura do quilômetro 10, na zona sul de Porto Velho, que o rapaz foi encontrado, caído no meio da estrada. E foi o motorista de uma caminhonete que passava pelo local, foi quem avistou o rapaz no meio da estrada. O motorista parou o veículo e foi até o rapaz para tentar socorrê-lo. Quando ele viu a gravidade da situação, imediatamente o motorista ligou para a polícia militar. Com a chegada de uma guarnição, os policiais militares fizeram uma pesquisa nominal e constataram que o jovem, de 20 anos, possui várias passagens pela polícia pelo crime de estelionato. Para a polícia, o jovem teria dito que ele havia sido sequestrado e que os criminosos haviam roubado uma quantia no valor de 15 mil reais que ele teria sacado de uma agência bancária aqui na capital. Mas devido a ficha extensa do crime de estelionato, os policiais agora estão investigando a situação para saber de fato se o que ele disse para a polícia realmente é verdade. Devido a gravidade dos ferimentos, ele teve que ser levado por uma equipe do SAMU para o pronto-socorro, o João Paulo II. Mas assim que tiver alta, ele vai ser apresentado para o delegado plantonista lá na central de polícia. Com imagem de Eduardo Lima, Eliane Alves para o Rondônia Urgente.